Olá, Pai do Senhor Jesus, amados e queridos irmãos, este louvor, ele fala, nada me separa deste amor, que pode me separar do amor de Deus, nada, nem doença, nem a falta de dinheiro, nem a dificuldade, nem as lutas, nada pode nos separar do amor de Deus, então nós estamos firmes porque Deus, Ele está do nosso lado, amém? Então vamos para este louvor abençoado em nome do Senhor Jesus. Nada me separa deste amor, nada vai te ar, Jesus. Todo sofrimento acabou, caminhando eu vou com Jesus até o fim, sei que muito vou me alegrar, por ter este caminho a seguir, confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim, confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Eu andava pelas ruas da cidade, procurando essa tal felicidade, pelos bares eu vivia, procurando alegria, mas só encontrei maldade. E quando tudo ia chegando ao fim, no meu caminho brilhou uma luz. E eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. E eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. Nada me separa deste amor, nada vai tirar Jesus de mim, todo sofrimento acabou, caminhando eu vou com Jesus até o fim. Amém. Sei que muito vou me alegrar, por ter este caminho a seguir, confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Nada me separa deste amor. Amém.